Música 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 Vamos fazer a volta, vamos ver Música Música Tá passando aqui em cima, fez bonito, velho Música 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 Aham, olha lá Faz bonito, faz bonito Ó É louco, tio Ó Ó o busão Ah, aqui fica a árvore ali, enche o saco Olha lá Vai jogar de novo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A CIDADE NO BRASIL Pala, Tiu! 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 Pala, Tiu!